Uma mulher de 34 anos foi vista pela última vez entrando no carro do ex-marido na porta da escola dos filhos. Josias foi preso, mas não quis dizer o que aconteceu com a ex-mulher dele. O caso ainda é um verdadeiro mistério. Um mistério que começou aqui, em frente a esta escola, no município de Engenheiro Beltrão. Ana Paula, de 34 anos de idade, foi vista pela última vez bem aqui, em frente ao colégio onde os filhos estudam. Ela e o então ex-companheiro estariam juntos. De acordo com informações repassadas para a polícia, os dois entraram no mesmo carro e foram embora. A partir daí, começou o mistério. O casal desapareceu. Três horas após o desaparecimento, a polícia civil entrou no caso. Descobriu que o ex-companheiro de Ana Paula, Josias Leme, de 35 anos, havia passado na casa da mãe, onde deixou o carro que foi visto com a ex-companheira. Só que ele estava sozinho. Segundo a polícia, depois disso, o homem também sumiu. Oito dias depois do desaparecimento do casal, enfim, a primeira resposta. O homem foi localizado e detido pela polícia. Ele estava na rodoviária de Campo Mourão, sozinho. Só que, para o delegado, preferiu ficar em silêncio. Demonstra totalmente frio ali, em relação à situação. Mesmo a gente falando, poxa, a mãe de seus filhos, se não quer colaborar com a investigação, ele simplesmente abaixa a cabeça e falou que não irá prestar nenhuma declaração sobre o fato. De acordo com a polícia, o suspeito tem uma ficha criminal extensa. Saiu da cadeia recentemente, há quatro meses, e estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele respondia pelo crime de tentativa de feminicídio, justamente contra Ana Paula. Agora, um detalhe importante para a investigação. É que um dia antes da vítima desaparecer, o homem rompeu o equipamento eletrônico. Para a polícia, aumentou a suspeita. Um crime de feminicídio premeditado. Ouvimos testemunhas informantes que disseram que eles estavam brigando nesses dias. A prisão é temporária, por 30 dias podendo ser prorrogada. De acordo com a polícia, o suspeito responde por quatro inquéritos e 14 processos. A maioria, por agressão e violência doméstica. Mesmo com a prisão dele, Marco vive um sentimento de angústia, que era a principal resposta do caso. Saber onde está a irmã. Conta onde está a minha irmã, mano. Só aí para acabar esse sofrimento, mano. Pelo amor de Deus, só conta. Eu só quero que você pague o que você fez, só com a minha irmã. É ele quem está cuidando dos filhos de Ana Paula, de cinco e seis aninhos. Uma menina e um menino. A resposta que ele espera também é para as crianças que perguntam pela mãe. Fala que a mãe está doente, entendeu? A mãe está na sua casa. Não tem o que fazer. Você quer uma resposta. Nós só queremos uma resposta imediata, entendeu? Imediata. Porque tem situação que a gente não entende. Por que tanta enrolação assim? Nós só queremos que ele fale de uma vez, só isso. A Precívio não vai descansar enquanto não encontrar e apurar todos os fatos.